Se a ideia do Wagner Mancini nessa reta final de Série B do Brasileiro é fazer alguns testes com alguns jogadores do elenco alvinegro, eu creio que deu tudo certo nesse empate de 2x2 contra o Botafogo de Ribeirão Preto lá no interior de São Paulo. Mas antes da gente falar dessa partida, deixa eu pedir pra você deixar seu like aí, sua curtida, isso vai ajudar muito o meu trabalho, vai ajudar ainda mais a gente fortalecer o futebol cearense, você deixar seu comentário também ajuda demais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí rapaziada, só se inscrever não custa nada pra você, você não vai pagar nada. Clica lá no sininho pra você receber as notificações, toda vez que a gente vem aqui falar do futebol cearense, do Ceará, do Fortaleza, do Elviário, enfim, de quem o futebol cearense estiver dominando aí, a gente vai falar e você vai ficar sabendo. Então agradeço demais. Olha só gente, o Mancini escalou um time bastante modificado depois daquele 2x1 contra o Esporte. Obviamente, tem 11 desfalques, vários jogadores do departamento médico, ainda o André Luiz, o goleiro também não pôde vir, o Luiz Otávio foi ver o nascimento do filho, enfim, além de quem estava suspenso, o Saulo Mineiro e o Lucas Ribeiro. Mas olha só, ele escalou o time hoje e colocou algumas surpresas, como por exemplo, o zagueiro Jonathan, da base, 19 anos. O menino fez a dupla de zaga com o David Ricardo. Dois jovens da base. Pô, por que que não fez isso antes? Massa, pô, testa o menino. O Ezequiel entrou só no finalzinho, mas pô, bota o menino, eu acho que vale a pena. Reta final, minha gente, o resultado não é tão importante não. Deixa a gente ver como é que o menino se comporta jogando fora de casa, sem o peso da torcida, com o adversário tentando pressionar. Foi muito bom pra ele, pro Jonathan, eu gostei demais. E o Ceará jogou num 4-3-3 clássico. O Gilman se escalou num 4-3-3 clássico daqueles mesmo. Bruno Ferreira no gol, aí ele coloca o Varley na lateral direita, o Paulo Vitor na outra, os dois zagueiros, dois jovens da base, David Ricardo e o Jonathan, o dedicado pela esquerda, o Jonathan como zagueiro central, o Léo Santos como primeiro volante, o Giancarlo segundo volante e o Xai. E lá na frente ele coloca o Pedrinho na direita, o Eric Pulga na esquerda e o Pissoli como centralizado. Pô, o time, no começo, demorou. E é natural o time do Ceará não render no início. Ainda levou um gol, saiu atrás no placar e o time do Botafogo ainda teve chance pra fazer 2-3. Não conseguiu. O Ceará se recuperou, equilibrou, deu uma boa avaliada, melhorou o time. E aí o Eric Pulga teve uma chance. Pra mim, o destaque do time do Ceará no primeiro tempo, além, obviamente, do Pissoli, que pra mim foi o grande destaque da partida, mas o Eric Pulga, o Eric Pulga foi bem, olha, chamou a responsabilidade, pedia a bola, fazia a arrancada, tentava o drible, um contra um, tabelinha. Assim, um bom jogador. Pô, deixa o menino lá, rapaz. Foi contratado pra isso mesmo. Um teste. Gostei do Eric Pulga. Pissoli, destaque da partida. Fez um gol e ainda deu o passe pro Janderson. Fazer o da virada, ainda era o da virada. Empatou com o Pissoli, no primeiro tempo ainda, e no segundo tempo deu um passe pro Janderson fazer o segundo gol. Então, assim, um gol na assistência do Pissoli. Pô, o Mancini já tinha testado o Kleber, já tinha testado o Niklas. O que custava pra ele testar o Pissoli? Testou e deu certo. Ótimo. Excelente. Foi bem. O Pissoli tem que contratar só até esse ano, mas se o Ceará quiser renovar, acho que vale. Vale a pena, porque só prova. Todas as vezes que ele entrou, fez dois gols, dois anulados, mas eu acho que já mostrou que tem uma boa qualidade o Pissoli. Eu acho que merecia mais uma oportunidade sim na próxima temporada, e por isso pra mim foi o destaque. E gostei do Jonathan, é um menino de 19 anos, eu acho que valeu a pena pra ele, eu acho que poderia ter testado outras vezes. Tomara que joga a próxima partida quando o Mirasol merece sim, é um jovem zagueiro. Como ele já devia ter testado outros meninos, o JV, que eu acho muito bom jogador, menino bom da base. Era pra ter testado o Pablo, hoje o Pablo tava lá na Copa Atlântica. Mas ele testou o Ezequiel, o Ezequiel entrou com 36 minutos no segundo tempo, poderia ter entrado antes. Ele entrou até no lugar do Bissol, mas poderia ter entrado em outro lugar. Botou o Niklas, o Niklas de Ezequiel. Pô, bota o Ezequiel um pouquinho mais tempo, só pra ver como é que fica. Acho que vale a pena que o Ezequiel tem um talento, tem muito bom. Então assim, nesse jogo 2x2, o jogo foi movimentado, mas o jogo tecnicamente não é muito bom. Pô, gente, são duas equipes que nem tem mais chance de acesso, nem de rebaixamento. Um jogo pra teste, um jogo movimentado, mas com muitos erros de passe, muito espaço também, uma marcação às vezes no primeiro tempo bem firma, no segundo tempo teve mais espaço, mas um jogo bom. Não foi aquele jogo terrível. A Vilmar já teve jogos no Ceará, que nossa mãe, mas eu acho que foi um jogo bom. E valeu, valeu sim demais os testes. Espero que no próximo jogo faça mais testes e dê oportunidade pra essa meninada. Eu acho que vale pra ele. Ele depois testou o Pedro Lucas, eu acho que vale... Testou o Pedrinho. Pedrinho não, gostei do Pedrinho. Mas, pô, testou. É isso que a gente precisa ver. Essa turma jogando bola pra ver como é que tá. Por exemplo, Léo Santos de primeiro volante. Já tá bom, meu xinho, já deu. Tira o cara, bota ele em outra forma. Vai acabar queimando o rapaz, assim como botou o Castilho de lateral direito. Não precisa. Se você tem um jogador na base, bota da base, mas não bota o Guilherme Castilho, não. Se como o Léo Santos com o primeiro volante, tá bom, tem outro. Bota o JV. JV joga muito melhor como ele, com o primeiro volante. Bota lá. Enfim, faz esses testes, que eu acho que aí a torcida também vai gostar e vai querer ver mais essa meninada da base. Tá bom, gente? Até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço.